Olá amigos, tudo bem com vocês? Então, chegamos a mil inscritos no nosso canal, estou muito feliz, eu, na verdade, eu quero ser franco com vocês, a minha intenção com esse canal é passar informações, às vezes eu não vou conseguir passar uma informação conforme outros colegas, tem já um canal bem preparado para isso, mas de qualquer forma eu estou aqui para ajudar, passar informações. E aí, Marquinhos? Estão mandando uma live aí? Estou mandando um alô para o meu pessoal aqui, estou aqui em uma fábrica agora, nós fizemos a instalação de um quadro e agora nós estamos aguardando o, como que fala? O teste, né? Fazer o teste startup, fazer o teste do equipamento para funcionar. Quero dizer para vocês, a intenção do canal, a minha intenção é passar informações, é ajudar de alguma forma. Eu já falei aqui no canal, já falei aqui nesse canal, que, eu já falei aqui nesse canal, vim para cá porque estão fazendo barulho, já falei aqui nesse canal que, eu, quando comecei a trabalhar na elétrica, na linha elétrica, no início da minha carreira profissional, os profissionais, eles seguravam as informações, quem tinha, tinha medo de passar por medo, de perder o espaço ou a profissão, porque a profissão é boa, perigosa, mas ela é generosa com a gente, principalmente aquele que é dedicado, aquele que é caprichoso, e aquelas pessoas lá atrás que tinham receio de passar informação para a gente, elas ficaram para trás, ficaram no tempo, os equipamentos mudaram, quando eu iniciei, os inversores não estavam em evidência aqui no nosso país, não, existia placas inversoras, que vinham muito da Itália, essas placas inversoras, e fomos trabalhando, quando eu comecei a trabalhar, a chave compensadora manual, de alavanca, muito ruim de trabalhar, dava muito problema, às vezes o pessoal da produção, da operação, escorava ela com madeira, então foi um tempo que me trouxe uma experiência muito grande, eu aprendi com aquele tempo, eu sou dos quarentão, estou com 47 anos, então a minha, a minha turma, essa idade, essa faixa etária, ela, ela está bem servida, porque ela pegou várias fases, estou muito satisfeito, quero, eu tenho que tirar a caterra lá dentro, tem um pedacinho físico, parabenizar, todos os inscritos do nosso canal, se eu te, passei uma informação, que te contrariou, nesse período, eu peço desculpa, eu quero de alguma forma contribuir, te ajudar, né, eu também, do mesmo modo que eu te passo informação, eu pego informação com outras pessoas também, né, ninguém sabe tudo, não, 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 ninguém sabe tudo, a gente tem, a gente tem bagagem, tem experiência de vida, tem, de viagens, ó, eu já trabalhei, eu já fiz montagens, na coral, tintas em Recife, se algum colega de lá, de Pernambuco, é, assistir esse vídeo, sabe disso, eu tenho uns colegas lá, mas eu não vou citar o nome deles aqui, eu estive na, na, trabalhando, montando também, um sistema, é, de transporte pneumático, tá, eu montei um sistema de transporte pneumático, pneumático, na coral Recife, montei, um sistema de transporte pneumático, na, na Transcor, Rio de Janeiro, lá em Santa Cruz, e fiz uma montagem, um sistema pneumático também, lá em São Paulo, uma fábrica de tintas lá, que eu não lembro o nome, tá certo? rojeiro, rojeiro, e fiz, um outro sistema, fiz duas montagens, sistema pneumático, de transporte pneumático, aqui em Cachoeiro, de Itapemirim, então, então, meu amigo, a gente tem aí um bastante tempo de bagagem, de coisas que vimos, que aprendemos também, eu desejo a todos os, a todos os inscritos desse canal, meus parabéns, tudo de bom para vocês, vamos seguir junto, aceito sugestões, aceito ajuda, um abraço a todos aí, com Deus.